Agora, com a narração de Walter Abrão. O que está acontecendo? Walter, o Brito estava dizendo que se o Corinthians conseguir ser campeão do turno, as 11 camisas dos 11 jogadores vão ser doadas a um orfanato, por iniciativa dele e o Brito. Diogo e Sardinho, Paranhos, Fidel, Teodoro, cercado por Lansky. Por lá, São Paulo vai jogar despreocupado, tem nada com a história, mas pode querer brincar com a sorte do Corinthians. Diogo, já? A bola não saiu do campo do São Paulo, veja o senhor que curioso, hein? Diogo. Agora sim. Super Zé Maria. Riva. Claro que foi falta. O Serginho sobre o Riva. Tião. Chega até Peri. Adãozinho. Peri. Vladimir. Adão. É boa, Peri, atenção. Chegou bem, Samuca. É, o outro da ponte. Silva deixou mal. Tião. Riva. Corinthians quer sair com tudo. Claro que foi falta. O Teodoro. O Teodoro, Walter. Recurrou a Rivelino colocando a mão esquerda no peito do jogador do Corinthians. É linha média, tricolor, senhores. É muito longe. TV Morena, TV Uberaba. Experimentada aí, é longe. E a final. Preparando jogada, cortou bem o Paranho. Super Zé. Redito, filha, fortes, do tamanho do Brasil. Bretão. Tião. Maguinho. Samuca. Boa jogada de lance. Abrindo para Adãozinho, desmarcou. Obstrução de Adãozinho. Marcou errado, Armando Marques. Porque não houve falta de Adãozinho. E sim, houve falta do jogador do São Paulo empurrando Adãozinho. Redito, pide as fortes. E aí, chega a lanche. É, que problemática, hein, ele. Como diria o Dario. Baranhos. Tem Diogo aqui na esquerda. Tem Diogo aqui na esquerda. Vaguinho. Serginho. Diogo. Zé Maria. Boa do Vaguinho. Tião. Adão. Lance. Boa deixada para Adãozinho. É boa. Claro que o Perilo, essa semana, incutiu. Insuflou. Serenidade. Tranquilidade. Consciência. E lucidez da equipe do Corinthians. De tal forma que, talvez uma das raras vezes da sua história, o Corinthians transparece aqui no gramado. Tranquilo. Consciente, firme, seguro, com os pés no chão. Valdote. Se Deus ouvir o povão, o Corinthians será campeão. Baixa lá das herais. O pé alto aí, do Vaguinho. Reba. Vaguinho. Cercado por Paranhos. Vem, Samuel. É, aqui o Vaguinho levou a certa vantagem sobre o Diogo. O Paranhos foi para a cobertura. Mas, mesmo assim, o Vaguinho conseguiu centrar. E, erradamente, o senhor Armando Marques tira o escanteio do Corinthians. Será que foi Samuel que bateu na bola e não o jogador lance? Armando, errou. Tudo bem. Nós estamos sentindo que o São Paulo está jogando com falta seguida. Você vai irritar o Corinthians, porque o Corinthians é um time facilmente irritável. Não, não, não. É que nós não estamos. Estamos também preocupados. É um time que não tem jogadores juntos. Um pouco de receio de algum jogador. Ok, Eli. Vaguinho. Boa devolução de Riva Vaguinho. Atenção, senhor. Perdeu o pico. Perdeu a jogada. Perdeu a jogada, né, Eli? É, perdeu somente a jogada, Walter. Não houve absolutamente nada. O lance foi normal. Saiu o tesouro com a bola. Ficolé pegou na primeira vez, Walter. É. Esperando. Baldoque. Teodoro. Serginho com Zé Maria. Riva e o Supervé. Vaguinho. Leva. Evitou o lateral, mas ele se esborrachou ali. Paranhos. Samuel. Chicão. E a generosa Vial, Breta Sá, de coração apertado. 14 minutos. Vou contar uma coisa pra você, Walter. É. Tem até um capelão do exército aí. Atenção, Eli. Olha a jogada perigosíssima. O jogador Teodoro, Sérgio. É, o cruzamento foi do Sérginho. A bola pegou na canela do Teodoro. Ela já vinha com efeito e quando encontrou a canela do Teodoro, subiu com mais efeito ainda. O outro ficou um pouco apavorado, mas a bola acabou saindo fora. Vá. Mauro caído lá na lateral direita. Peri. O Corinthians organiza-se. Vaguinho. Lance. Vaguinho é boa. Melhor para o De Maria. Vaguinho. Riva e Vaguinho. Porra. Estão trocando muito bola na área, Breta. É, o Corinthians ficou com muita bola aqui por cima, Walter. Tem um arremate, pelo menos. Eu acho que o Corinthians tem que arremate. Silva. Superzé. Silva. Olha, uma informação do alto-falante, Walter. Uma informação do alto-falante dizendo que, se por acaso, dois canais de televisão que não pararam com a transmissão direta, inclusive chamando os presidentes do Coríntio de São Paulo lá na cabine, as duas equipes sairão de campo. Pois é, senhores. A verdade é que não havia autorização para a transmissão e a rede Tupi Televisão cumpriu o acordo, ou pelo menos a determinação dos clubes que são os donos do espetáculo. Nós continuamos cumprindo aquilo que foi combinado com a federação, que, por sua vez, tem a palavra sobre o episódio. Vai cobrar, Fordan. O prazo é de dois minutos, Walter. O prazo de dois minutos serão retirados os jogadores do São Paulo e do Corinthians de campo. Vamos aguardar, então, as medidas. Serão retirados os jogadores do São Paulo e do Corinthians de campo. Vamos aguardar, então, as medidas. O fato é que não... não... não se pode agir dessa maneira, não é? Tem 22 minutos de jogo, Walter. Pois é, 22. 0 a 0, Corinthians de São Paulo. Então... O Brasil está mancando visivelmente da terra à direita. Mauro. Chegada do Diogo. Não, era o Silva, né, que vai pra isso. Paranhos. Chicão. Adão. Marcou a falta do Adão. O Chicão. Na passagem. Olha, Walter, se o Sergio continuar mal desse jeito, assim, fisicamente, o São Paulo, acho que o Puey vai ter que pôr o terno, porque é o único ponto que está no banco. Paranhos entregou mal pro Chicão. Sofreu nova falta do Tião. Troca em Ribeleiro, o Sérgio. O Sérgio Guarante de São Paulo veio avisar o Puey que, ao que parece, o Sérgio não terá condições de prosseguir. Então, o Puey mandou o massagista Guido conversar com o jogador. Possivelmente, o São Paulo fará a primeira alteração ainda nesse primeiro tempo. Trinta e um, zero a zero. Silva, a Samuel. Cabeça de quem? De picolé? Cortou bem o Brito. Repõe Diogo. Quase chegou até o Chicão. Brito agora. Vladimir e a falta. Falta de problema. É um detalhe visível aqui. O Corinthians está um pouco compassado demais. Se não compassado, com excesso de classe, de serenidade. Pensei que ele fosse centrar o Riva. Mas saiu. Que coisa, hein? Olha aí. Chute que não levou a nenhum perigo, Brito. É que ele sentou muito fechado, Valter. Muito mais para o Sérgio do que para qualquer jogador do Corinthians. Chicão. Tem Paranhos. Tem Teodoro. Silva. Mauro. O levado é bom. Atenção, gente. O Corinthians ataca, ataca, ataca. É insistente, mas não dá serviço ao Sérgio. Cortou bem. O Samuca. Bombeou, Mauro. Malvor não, também. Passou o Teodoro. Chega com o Tião. Diz a marcar a falta do Brito. Tem Tiúma. Só para medir a reação da torcida, um grupo de corintianos aqui ensaiou a gritar o nome do clube, do Corinthians. Mas não foi acompanhado pela marca. Quer dizer, a torcida do Corinthians, mesmo com o empate dando o título, nem assim ela se deixa de se tornar impaciente. Agora eu vou aproveitar já essa minha entrada e conversar com o Xará, que vem saindo de campo aí, puxando a perna à direita. Sérgio. O que é a perna de novo? O que vai dar para o pessoal? O que está acontecendo com essa perna? Acho que é a terceira contusão nela lá. Já. Quarta. Foi aquele... Foi choque com o Zamarinha? Não foi, eu estou sozinho com o Rivelino, que foi o sócio. Aí eu vou conseguir aquela dor no nosso dia. Mas foi jogada assim sem intenção nenhuma. Sem intenção nenhuma. Tá legal, obrigado. Fede. Fica, brecha. Não tem nada, Walter. Eu também estou um pouquinho assustado com a forma. Eu não sou corintiano, mas a gente tem a palpitação corintiana hoje aqui. E eu estou um pouquinho assustado com a forma pela qual o Corinthians se desenvolve. Tenta desenvolver-se no gramado. Mauro e o Tião. E agora o Silva. Certo não recebeu, cortou o Baldoque. Ouviu o Tião. Mauro. Certo, atenção, é perigo. Grande jogada de Baldoque. Ainda que falta. Ele acabou, exatamente, o Baldoque faz o gesto que a foto foi exatamente do Baldoque. Você escreveu muito bem, Walter. Inclusive, o chute do teto, o Brito virou de costa, a bola acabou batendo na sua, na parte anterior da sua coisa. Essa é perigosa, gente. Atenção, torcida do Corinthians. Segure-se que essa é fogo, hein. Essa é perigosíssima, principalmente com o Tião Dário cobrando, hein. Zero a zero. Ado pede quatro na barreira, Adãozinho vai lá de bico. Trinta e nove minutos. Senhores, é iminente perigo contra o Corinthians, bateu o Fernando, surpresa. Gol. Olha, Walter, 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 Walter. Se a bola vai na direção do gol, o Ado acho que ela não alcançaria, porque o gol dele foi um tanto quanto o Ravance. Ele saiu meio em slow motion, né, o Ado? É, exato. Na cobertura e na hesitação também. Ah, o Ado aí. E o Ado acabou largando a bola e pode sentir o joelho, pelo menos dá uma ligeira marcada. O Baldo que fez a barreira, fez a proteção para o Ado, mas o certo foi muito mais rápido, se antecipou seus dois e deixou os dois falando sozinhos. Então nós podemos dizer que essa teria sido a primeira defesa de Ado, aos quarenta e dois minutos. Pois é, três minutos finais desse primeiro tempo. Rede Tupi de Esportes, o tamanho do Brasil. Na intermediária do Corinthians. São Paulo, por instante, está mandando no jogo. Parada de Chicão. Não se aproveitou o terno, já passou o balbão. Fornambra põe. Brito esperando. Riva tem Peri e tem Lance. Chegada com Teodoro. Quarenta e quatro e meio. Zero a zero, Corinthians de São Paulo, senhores. É o jogo final do primeiro turno. Esta noite sai o campeão. Aqui no Pacaembu ou lá em Campinas. Foi, agradou para você? Depois que você falou comigo, melhorou o time? Eu olho que o São Paulo está bem agora. Está um pouco mais tranquilo. Está um pouco mais tranquilo. Já começou a tomar mais confiança e está melhorando. De certo modo, a torcida está um pouco silenciosa. Talvez atendendo ao apelo que foi feito por todo mundo. Inclusive por nós. Para que não exija do time. Tenha paciência. Espere o time se engrenar. Porque o desespero do Corinthians, exatamente dos jogadores, é quando a torcida começa a exigir demais. Eu vou dizer para os senhores que, neste finalzinho, de primeira fase, a conclusão é uma só. O jogo é igual. Para o reinício, esta reportagem da Rede Tupi de Televisão. Eu conversei com a... E os jogadores estão muito nervosos. Pronto, Sr. Armando Marques. Pode reiniciar. O que ele quer do teu lado ali? Fazendo um gesto no meio de campo. O que ele quer? Ele quer saber se o árbitro está tudo legal. Agora ele faz o final para o Sérgio. Confirma com os dois auxiliares que está tudo bem. E vai dar início. Zé Roberto a Riveleiro. Riva a Vaguinho. Vaguinho e Diogo. Saiu bem. Falta. Falta de Diogo. Continua a tensão entre os torcedores do Corinthians. Zé Roberto como Nova Esperança. Camiseta 16. E Chicão. Sérgio pede mais uma barreira. Vai cobrar o Super Zé. São Paulo fica todos dentro da área. Pesado, Zé Roberto é boa. Gol do Corinthians! Zé Roberto, magistral! Paranhos contra. É possível que tenha tocado em Paranhos depois. Mas a cabeçada toda ela foi de Zé Roberto. A festa do Corinthians é para Zé Roberto. Delira a torcida do Corinthians. Há bandeiras por todo o estádio do Pacaibu. Ô, Valter, qual que é o lado do Perilo? Esse cruzamento curto com a cabeçada para trás do Zé Roberto. É um negócio treinado, Perilo? Não, isso acontece. Sinceridade do Perilo, não é, Branca? É, e o Zé Roberto, vamos dizer aqui o que é e a verdade, hein? O Zé Roberto faltou espetacularmente com habilidade espantosa. Viva, Valter. Então, viva. Ele enxerga o campo todo. Vladimir. Leão. Lance. Com 1 a 0, o Corinthians. Adãozinho. Eu, há poucos dias, fazia um comentário. Referência ao técnico Perilo, pretendo que não entendia Zé Roberto. Marcia, está explicado lá. Vai cobrar Adãozinho. O Edelino. O Edelino. O Edelino. Cortou bem, Samuel. O Preto entregou Marcia para Vladimir. O Edelino tem Vladimir atrás. O Edelino tem Preto. O Bonzão. Boa abertura para o Zé Maria. E agora o Corinthians quer mais. Está acima do Lance. Armando o jogo, jogando melhor. Jogando na sua posição. Bom sorte do Riva. Vaguinho. Lance. Pegada pé alto de Diogo. Ele deu contra o... Acabou dando a favor do São Paulo contra o Corinthians. É, mas acontece que o Lance estava com a bola no pé e o Diogo não estava. No Campeonato Paulista, primeiro turno, 74. Saiu o Vaguinho. Silva quer cobrar. O moço picolé sentiu o jogo, hein, o Eli. Não aparece nem por aí, não. É, por lá. Saiu o picolé. Devolução do Chicão. Atau. Bateu na mão do Valdóquio voluntariamente também, Valdóquio. Laranhos. Silva. Tem o Diogo pela ponta esquerda e lançou bem, hein. Valdóquio. Problema, seu irmão? Não, não. Olha o Paranhos aí. E é daí! Opa! Estava impedido o Silva. Impedido. E a cabeçada ia fora. Se fosse no goado, pegava porque você atirou bem, hein. Ou muito me engano, foi o primeiro impedimento da partida, Antônio Ulrich. Certo? Confirmado. Primeiro impedimento da partida. Vamos dizer, estamos com 16 do segundo tempo. O picolé não é aquele que foi do 15, teve aonde mais ou... Ah, aquele é delegado. Aquele é delegado hoje. É. Delegado de polícia. Esse é o picolé do Santos. Esse é aquele, é o Geraldo Picolé. Geraldo Picolé. Boa menina. Gente boa, picolé. Doutor delegado. Doutor geral do picolé. Isso. Saiu o picolé que trabalha na Bahia, né. E tem aquele que era do Santos, que foi da seleção juvenil, junto com o Mirandinha, a seleção paulista. Estreou hoje, né, Sérgio, ou não? Quem não? O picolé já estreou, já tinha estreado contra a porta preta, né, picolé? É, realmente está muito difícil jogar. O São Paulo está jogando todo mundo atrás. Então, o jogador lá na frente sofre. Você vê que lá não tivemos ainda nenhuma chance de gol. Não se estamos quase tirando um gol em gol. E assim é bastante difícil jogar. Se ele estranha um pouquinho, por exemplo, o jogo está 1 a 0. Entre o jogador de meio de campo, vai um de meio de campo ao centroavante. E você que é centroavante, sai? É, realmente eu não sei. Eu não sei se é um problema do São Paulo. Ele é o treinador. Ele deve saber o que está fazendo. Eu apenas acho que se o São Paulo jogasse um pouco mais ofensivamente com os gols mais na frente, eu acho que seria melhor. Infelizmente, estamos jogando atrás e perdendo de 1 a 0. Obrigado, Cicoléon. Aí, Volta. Boa defesa do lado, hein, Eli? Muito boa. E ele ficou com o joelhão meio machucado, viu, Volta? É, né? Tamanquitola, né? O chute foi do Teodoro, para quem quer saber. Viva aí a falta do Silva. Ô, Volta, sabe aí? Eu acho que o espírito bem do São Paulo, né? Em termos de interesse por esse jogo, pode ser traduzido pelo Pedro Rocha. Ele vai falar agora. Fala, Rocha. Nós teremos um pouco, Eli, o melhor contato com você. Ele está dormindo, Volta. Que boa gravação do Eli. Vai cobrar riva do meio do campo, gente. Atenção, é longe. Bateu na barreira, ficou com o Corlão. Já acordou, Rocha? Não, ele estava gruindo. Deve estar com o rabo. Ele está... É o ronco. Chicão. Zé Roberto no Santos, na Santos. Chicão limpou para Teodoro. Ô, Zé Maria. Zé Roberto. Moritista Maria. Divide Chicão. Zé Maria aparece. Adãozinho, sem lance. E perdurância. Dividida feia do Brito com o Silva. O Brito ficou bravo com o Silva, ô, Sueli. E o pior não é isso. O pior é que o Silva enfrentou. É, rapaz. O Brito se desmandou agora. Está xingando. Mas na Avrão, deu para perceber. Olha, manda a parede. Está reclamando que o Silva quase arrebentou o pé dele. Com a cabeça de Chicão. Empurrado ali no meio daquela confusão toda. Valdóquio salvou a pátria. Silva. Riva. Cribelino de cabeça dentro da área dele. Uma novidade. Ó, Mauro. Olha o dedo. Atenção, cruzamento. Bom, essa foi a vez que o São Paulo chegou mais perto do gol, Valter. Foi a jogada de Mauro. Não está aí por uns 12 graus, não, Elis? Passa para baixo. É? É. Estou fazendo aqui por cima, né? Pela cabelo. Aí embaixo deve estar bem. Aumenta nos 10. Cruzamento é louco. Está louco, cara. Voltando nos seus melhores dias, inclusive nos chutões. 725.589 cruzeiros à renda. E tem uns caboclo no Corinthians que jogaram bem, hein, Valter? Tem, tem. Tem. Hoje não vai ser difícil, não. Lance. 1 a 0, Corinthians. Cortou o Diogo. Ficou o Diogo no chão, hein? Faltando 10 minutos. É, o Lapai ficou estendido ali. Já, já vamos mostrar. Opa! A natura do Mauro e o Riva não gostou. O senhor, o presidente Vicente Matheus, atendendo gentilmente a reportagem, veio até nós. Ele não quer nem falar. Ele está quase morrendo, Valter, aqui. Olha, o senhor Bento. Olha o tiro perigosíssimo de Muritinho. Olha, ele. É, já estava tudo invalidado, Valter, mas o Prito acabou tocando a bola na bola dentro da área. Mas antes que ele tocasse, o Armando já tinha pitado uma falta no Prito. Atenção... Corta a vencida. Pois é, Vaguinha adiantou demais. Saiu certo, sem problema. Vaguinha adiantou muito, Sérgio. Exatamente. Não dá pra falar nada ainda, presidente. Fala alguma coisa. Eu não falo, eu não falo nada. Não, mas eu acho que já faz. Não falo, não falo. Sérgio fica plantado aí, Sérgio. Fica plantado aí. Olha o tiro perigoso. Perigosíssimo do Zé Maria. Mas que jogo conturbado no final. Então, minha gente, concluindo, meu voto é para o Brito, pelo papel dignificante. Dignificante mesmo, essa é a realidade que ele realizou no Corinthians. Pelo que ele deu de si, não só no aspecto físico, no aspecto de experiência, no aspecto de tranquilizar a sua equipe, para o Corinthians foi muito importante. O que é, Sérgio? O seu espetor invadiu o campo, acabou sendo preso pelos policiais. Mas não há nada de mais grave, ele não está nem reagindo, ele só entrou para comemorar o título mesmo. Há muito tempo, eu não vejo meu filho de campeão, faz 20 anos. Olha, Sérgio. O Fernando Balbino. O Fernando Balbino, ele só está comemorando o título, no seu lado. É isso aí. É isso. 20 anos que não vi o Corinthians campeão. Pois é, Sérgio, mas é preciso ir devagar com o Andor, por enquanto é campeão só do primeiro turno, eu não sei. Tem que enxergar a coisa como ela é, calma, gente, também não é. É campeão, é um gol que tem grande merda, é claro que tem grande merda. Tem que esperar um pouquinho mais para sair o segundo turno. Walter. Eu. Eu vou acompanhar o Bretas no voto aqui. Bom, eu também, eu também, então, eu também, que é para avisar aqui o meu, o meu filé que ele já está meio afogado. Então, vamos fazer o seguinte, o Bretas lembrou uma passagem muito importante aí. Ele, o convidado para o nosso programa de amanhã, independentemente dos planos do Sérgio Maclano e Deus, dos planos de vocês dois, deverá ser o técnico Silvio Pirillo. E na ocasião, nós vamos homenageá-lo também com o motorradio. Ele já está, ele já está convidado para a sexta-feira, mas ele preferiu ir ao programa a sexta-feira. E vamos homenageá-lo contra uma entrega também de um motorradio, ok, Sérgio? Perfeito. Diga ao Pirillo, por favor, Vire. É homenagem por ele haver conseguido o primeiro título para o campeão, de campeão para o Corinthians, primeiro turno. O cruzamento vem para Zé, Roberto. Reclamou o Vaguinho. Ô, presidente, acho que já dá para falar agora. Dois minutos, um azar. Não dá para eu falar. Não dá, não tem. Tá com medo de secar, presidente? Não tenho. Já lembro, já é campeão, presidente. Eu acho que é, mas vamos esperar um pouquinho. Mesmo empatando, Matheus, seu time já será campeão. Macaibu fica todo estremecido, senhores. Walter. Eu? Ô, Pirillo, o Walter Abraão, Geraldo Brentos, a equipe de esporte da Tupi, você vai lá sexta-feira, o Walter mandou te avisar que você ganhará um motorradio por esse primeiro turno, por esse título do primeiro turno do Corinthians, ok? Mas, olha aqui, me avisa antes. Deixa eu terminar, mas me avisa uma hora antes, que é para eu poder, porque senão posso esquecer, são tantos problemas. Mas você não vai esquecer de pegar o motorradio, né, Pirillo? É um rádio bacana daqui, vamos ficar, que eu estou precisando. Tá aí, o Pirillo já avisado, Walter. Ok, ok. Em todo caso, vai chegando o assunto aí. Campeão do primeiro turno do Campeonato Paulista de 64, senhores. Esporte Clube Corinthians Paulista. E o São Paulo, Brentos, não passou daquilo que eu disse no início, foi um sparring, um bom sparring para os Corinthians. Nem poderia ser de maneira diferente, formando com uma equipe lista. Auro, 44 e meio. E lembre-se, meus amigos, aos oito ou nove minutos, eu disse que a coisa talvez continuasse assim até o final. E continuou. Há um torcedor aqui com a gana de saltar para o dentro do campo. E vai haver invasão. Os senhores sejam certos que o campo vai ser invadido. O jogo está para terminar. É um momento histórico para o Corinthians, senhores. São 20 anos de longa espera. Ainda que não seja o título total, mas é um grande limitivo para as suas dores. O Corinthians volta para casa na noite de hoje. Com os sonhos mais rótios do que nunca. Mais esperançoso do que nunca. No aguardo, na expectativa, na manutenção desse ritmo. Para que surja o título de 74. Por coincidência ou não, para Pelé, o mestre do Corinthians. São 20 anos separando os dois. Está para terminar, senhores. Está para terminar o jogo e para começar a festa do Corinthians. Já se foram uns 45 minutos. Agora é o verdadeiro sofrimento. O grito da torcida. A explosão que vai acontecer. Atenção, abram todos os microfones. Atenção. Eu clico sem mais. Atenção, Chicão. Atenção, Sérgio. Atenção, Eli. Vamos à explosão do fim do jogo. Mais alguns segundos. É a cidade que vai vibrar com o Corinthians, senhores. Não há ninguém contra a conquista desse título. Nem mesmo a grande ponte preta de Campinas. Até os campineiros terminem o atalho de Carabalho. Corinthians, campeão do primeiro turno do campeonato palenca. O grande sonho polimado. A invejável conquista. O Corinthians é campeão. Vem cá, Baldoque. Baldoque, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você não vai falar nada? O Corinthians foi campeão, Baldoque. Então, foi campeão, mas não tem o segundo turno. Olha aí. Então, Baldoque não quer perder a conselha. Zé Maria! Os policiais saem correndo da festa. E aí, vai, vai.